E aí pessoal, vou estar fazendo aqui o teste da RX 550 de 4GB, certo? A marca é Vieneda, acho que se não me engano é isso, uma placa que você encontra no Aliexpress hoje. E assim, como todo mundo já tá careca de saber, as placas de vídeo estão absurdamente caras e eu acredito que essa RX 550 4GB é uma boa opção custo-benefício pra você tá jogando seus jogos aí. Então vou testar alguns jogos aqui, vou testar primeiro o Red Dead Redemption 2 e vamos ver aí o que que dá pra fazer com essa plaquinha, né? Eu vou testar primeiro na qualidade Full HD, certo? Tá setado tudo no baixo aqui, tudo desligado. Esse daqui que tá no alto, mas vou tirar aqui também. Vou clicar, pronto. É, vamos dar início do nosso teste aqui. O processador, como vocês podem ver, é um Ryzen 7 2700. A memória RAM que eu tô usando aqui, ela é, é, são dois pentes de 8GB. E aí, vamos começar a contagem. É, o gráfico tá bem feio. Mas parece que, ela não dá pra, não aguenta fazer nem uns 30 fps, pelo menos aqui dentro da campanha. É, tá bem ruim. Assim, dá pra jogar, mas, ó, subiu ali agora. Mas o gráfico tá bem feio, dá pra ver as texturas embaçadas, sombras que nem tá, ó, tipo falhada. E aí, vamos deixar rolando aqui, ver o que é que acontece. Vou testar aqui mais um pouco, vamos calvalgar um pouquinho, pra ver se, melhorou o FDS. Mas, parece que, dependendo do local, dá pra, dá pra pegar os 30 fps. e olha o que é que acontece. Nossa, mano... Foi mal, foi mal, amiguinho... Nossa, taquei o cavalo agora na árvore... Nunca acontece isso, aí quando eu decido gravar alguma coisa, eu taco o cavalo na árvore. Dependendo do local, dá para pegar os 30 fps e jogar tudo embaixo. Em flogadê, né? Acho que sem gilha. Olha o porcão jogando esquerda no chão. Assim, fica bem jogável. Mas... O jogo é muito bonito, mas assim... Como é que eu posso dizer? Perde bastante a qualidade, né? Claro, no baixo. Mas, para quem não é muito exigente, com gráficos, eu acredito que isso seja uma boa opção, então. Deixa eu ir para dentro de uma cidade aqui. A cidade mais movimentada. Aqui, em Valentine. Pronto. Vamos fazer uma visita em Valentine. Vamos ver quanto é que vai ficar. Essa placa aqui, para rodar em Full HD, é bem complicado para ela. Mas... Vamos diminuir aqui o... Vamos tentar um 900p para ver como é que fica. Vamos ver como é que ela vai ficar. Vamos lançar a contagem aqui de novo. Olha... Ó... Dá uma subidazinha aí. Para 38 fps. Já ficou bem mais fluido o jogo. 40... É... Eu acredito que deixando dessa forma aqui, dá para jogar acima dos 40 fps. Que é um campo aberto, né? Eu quero ver dentro da cidade se vai manter, né? Assim... Esses fps aí. Será que dá para aumentar mais alguma coisa? Vamos ver aqui. Textura... Se eu mexer, eu vou ter que reiniciar. Então... Não vou mexer em textura agora. Deixa eu ver... Não lembra não... Eu acho que eu terei que mexer isso em textura mesmo. Vou mexer isso aqui no alto. Deixa eu ver... Dezesseis aqui para ver. É, tá mantendo, deu uma caída, 2 FPS parece, foi pra 36, 35, diferenciadas em anográfico também, não muita coisa, mas mudou um pouco, continua bem jogável, a temperatura ali está 63, está usando a frequência máxima da placa, 1071 MHz, tá certo, e como pode ver, tem hora que tem umas quedas no frame time ali, o cavalo cansou, o memória RAM está usando 9GB, o processador está brincando aí, está usando 21%, 22%, é, pronto, quando chegar dentro da cidade aqui é bem movimentado, tem mais coisa pra renderizar, deixa eu ver, ele vai exportar aqui, né, eu tava mantendo aí a taxa de FPS, o cara tá com raiva que eu tá seguindo ele, nem tá te seguindo, eu fico maneiro, agora vamos fazer mais um teste, eu vou aumentar, vou aumentar, vou manter, 900p, eu vou aumentar pro médio, vou diminuir isso daqui pra 8, mas a gente pode aumentar aqui, vou fechar assim, volto já, vou só reiniciar aqui rapidão, e a gente continua o vídeo, pronto, voltei, é só verificar aqui se mudou, tá aí, 900p ainda, agora, agora vou colocar as texturas do médio, filtro, filtro o misopropo com 8x, o resto aqui tá abaixo, se ter a aula eu deixei lá, e gráficos avançados e desabilitados, e eu vou ver aqui como que vai ficar agora, isso melhora um pouco o gráfico, não perde os FPS né, que a gente tava tendo, a gente conseguiu acima dos 40 FPS, vai baixar um pouco, mas ficando acima dos 30, eu acredito que fica jogado, nessa pontagem, aí o gráfico deu uma melhorada, e os FPS aparentemente estão se mantendo ainda, é, deu uma queda agora aqui, você tá 32, dos FPS, 30, mas assim, tá bem jogável, o gráfico deu uma melhorada, o frame rate, não, o frame time ali tá um pouquinho estável né, a temperatura da aula tá 560 graus, o cara me chamou de fedor né, o cara me chamou de fedor né, você pode ver ali o porcentual tá 26 FPS, tá quase uns 30 FPS, o máximo que eu cheguei foi em 40 FPS, agora tá amanhecendo aqui, vamos ver o que que vai rolar, vamos dar uma voltinha na neve, vamos ver como é que se porta lá ó, tudo bem garotinho, eita, e o cara andou pega na mulher do outro né, o cara queria que eu ajudasse vocês e não parei, obrigado por nada cabrão, agora aqui já vai começar a ficar frio, aqui é um lugar de neve, é mais pesado, mas tá mantendo ainda os 30 FPS, 31, tá bem jogável certo, eu consigo jogar desse jeito aqui, agora quem é mais exigente, quer jogar acima dos 60 FPS, então essa aqui não é a placa indicada pra você, seria melhor pegar uma superior, mas pelo custo benefício, é o que tem pra hoje, 64 graus, deu um aumentado ali na temperatura, e como você pode ver ali ó, é direto usando 100% da placa, porque realmente esse jogo aqui, o Red Dead ele é um jogo muito pesado, mal otimizado pra PC, e precisa ter uma placa bastante potente, pra poder rodar isso aqui acima dos 60, eu acredito que nem a a Mi 60 consiga jogar isso aqui, acima dos 60, talvez uma RX 580, uma 1660, uma 1660, consigo rodar, mas enfim, acho que já deu pra provar que, acima dos 30 FPS, dá pra jogar, nessa resolução né, 900p, e, textura ficou muito alto, e aqui 8X, esse aqui eu deixei alto, esse filtro aqui, então é isso aí pessoal, acho que essa aqui é a configuração ideal, pra jogar com essa plaquinha aqui, certo, é uma plaquinha de entrada, não é muito potente, mas, volto a repetir, é o que tem pra hoje, quem não tá podendo gastar muito aí, essa placa aqui, você consegue comprar, entre 900 e 1.300 reais, aqui no Brasil mesmo, no Aliexpress você consegue mais barato, faixa de 800 e 900 também, o jogo fica bem bonito, esse jogo é muito bonito né, na verdade, é um jogo muito bonito, mas é isso aí, então espero, ter sanado as dúvidas, se você tá pensando em pegar essa plaquinha aqui, eu testei logo o Red Dead, porque é um jogo muito pesado, então se roda aqui, roda a maioria dos outros, mas eu vou testar em outros jogos aqui também, pra gente comparar,